A auditoria mostra o funcionamento da captação e da apuração dos votos nas urnas sob condições normais de uso. Todas elas já preparadas para o primeiro turno das eleições que acontece neste domingo. O objetivo da auditoria nas urnas eletrônicas é mostrar aos eleitores que o processo eleitoral é seguro. Isso significa que apesar dos ruídos, as chances de ocorrerem fraudes no processo eleitoral são praticamente inexistentes. A auditoria das urnas eletrônicas é um desses momentos muito importantes, talvez o mais importante, para que toda a sociedade civil, todas as instituições convidadas possam participar desse momento para perceber que de fato o sistema é confiável, para perceber que de fato há todo um aparato de segurança que assegura a lisura dessas votações. Além da promotoria do Ministério Público de São Paulo, a auditoria das urnas eletrônicas também contou com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. E o papel da Ordem dos Advogados do Brasil hoje aqui, a convite da Justiça Eleitoral, é a participação desse processo de lisura, dessa fiscalização das mídias, da lacração das urnas. E como representante do povo, da sociedade, a Ordem faz questão de participar e, na medida do possível, certificar essa lisura e essa transparência do processo eleitoral. Legenda Adriana Zanotto